A história que viria a ser trágica começou na madrugada de domingo. A bebê de seis meses chorava compulsivamente e tinha convulsões febris. Os pais levaram-na às urgências do Hospital de Viseu. Eram quatro da manhã. A criança foi vista por uma médica que lhe terá diagnosticado uma gripe. A família regressou a casa, mas cinco horas passadas a bebê piorou e os pais voltaram a levá-la ao hospital, onde chegou já sem vida. A criança frequentava este jardim de infância. Longe das câmaras, a educadora garantiu que, até então, era uma bebê saudável. Os pais querem agora apurar responsabilidades. Irão avançar com uma caixa no Ministério Público. O hospital não quis falar, mas o presidente do Conselho de Administração confirma a abertura de um processo interno de averiguações. A bebê foi autopseada no Instituto de Medicina Legal. Os pais aguardam o resultado.